Chari quando eu tô triste, é porque eu tô apaixonado Tu ainda não me nota, isso é chato pra caralho Chari quando eu tô triste, é porque eu tô apaixonado Tu ainda não me nota, isso é chato pra caralho Eu gasto de tu for real, vamo namorar for real Vira minha chari for real, dou o que tu quer for real Vamo sair, vamo andar por aí, vamo comer maclanche E o maclanche feliz, xauri te deixo feliz Com bolsa da Hello Key, com mala da Luibi Vamo pra fora do país, vamo sair, vamo andar por aí Vamo comer maclanche, e o maclanche feliz Xauri te deixo feliz, com bolsa da Hello Key Com mala da Luibi, vou pra fora do país Chari quando eu tô triste, é porque eu tô apaixonado Tu ainda não me nota, isso é chato pra caralho Chari quando eu tô triste, é porque eu tô apaixonado Tu ainda não me nota, isso é chato pra caralho Eu gasto de tu for real, vamo namorar for real Vira minha chari for real, dou o que tu quer for real Vamo sair, vamo andar por aí, vamo comer maclanche E o maclanche feliz, xauri te deixo feliz Com bolsa da Hello Key, com mala da Luibi Vou pra fora do país Tu, 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 tu Tchau, tchau 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 Tchau